Bom, estamos enviando a mercadoria, procedimento para o Rio de Janeiro, Acre e Manaus. Tá bom? Então, em prol. Com a nota fiscal e a autorização da Tancargo, com a etiqueta, o destinatário. Tá? Então, agora, vamos nos preparar para taxiar e daqui a 24 horas a mercadoria já chegará ao destino. Então, tenha certeza que você está fazendo um ótimo negócio. Faça o seu pedido. Tá? Então, obrigado. Até a próxima.